... ... Obrigada, já. Professora, as inscrições estão abertas de 5 de maio a 9 de junho e a UPEF, como eu disse, está oferecendo na sua faculdade de educação Vagas para mestrado em educação e doutorado em educação. O mestrado já tem uma trajetória, né, professora? O doutorado está começando, né? Como é que está a procura e o que representa para a pessoa que está interessada a fazer um mestrado em educação? Nós temos, então, o mestrado já tem 17 anos. Está consolidado, né, professora? Consolidado com o máximo de nota que é possível para um curso de mestrado sem o doutorado, né? Há dois anos temos o doutorado e, na verdade, o que significa isso para a pessoa, né? Um doutorado em educação, um mestrado em educação. Significa, em primeiro lugar, capacitação profissional, né? O acesso a conhecimentos relativos à pesquisa, ou seja, agregar a pesquisa como uma forma de capacitação profissional é uma das coisas que mais qualifica, né, o profissional na área da educação. Também é, tanto o mestrado quanto o doutorado, é uma condição necessária para acesso ao ensino superior, como docente, porque, na verdade, o docente do ensino superior, ele não só dá aulas, né? Mas ele tem um conjunto de outras atividades que requerem essa capacitação para a pesquisa. Então, orientações, desenvolvimento de projetos, de inovação, enfim. Então, além disso tudo, nós temos o elemento da possibilidade do sujeito fazer uma intervenção qualificada na realidade em que ele vive, né? Então, o curso mestrado e o curso de doutorado, cada um a seu nível, são formas de qualificação e capacitação profissional, hoje, bastante reconhecidas, né? E tem outra questão bem particular, né, professora, que são cursos que eles pegam um leque muito grande de áreas do conhecimento. Sim, isso é uma vantagem muito bacana, assim, do nosso... Isso, não são muito específicos, apenas de um segmento, né? O nosso curso, ele tem um pouco esse caráter, né, de diversidade de áreas, porque como são muitas as pessoas que se interessam pelo campo educacional, e principalmente pessoas que estão vinculadas já ao ensino superior, a diversidade e a convergência, então, de áreas, é uma coisa muito, muito, assim, enriquecedora do trabalho, né? Claro que o mestrado e o doutorado requerem uma inserção num campo específico de atuação. Sim. Né? Então, é um campo do conhecimento que vai exigir do sujeito que vem de outra área uma inserção qualificada aí, né? Por isso também nós pedimos, Jean, isso é um detalhe importante, nós pedimos no processo de inscrição um anteprojeto de pesquisa. Ou seja, para nós termos uma ideia, assim, de por onde andam as ideias da pessoa que busca. Aproveitando a sua participação aqui, professora, o que seria isso, assim? Dá uma explicadinha. O anteprojeto é uma intenção de pesquisa, uma intenção de investigação. Então, nesse anteprojeto é muito importante, assim, que a pessoa agregue algumas leituras, algumas reflexões que ele já tenha inseridas no campo da educação. Para isso é bem importante que ele venha, ele converse com os professores, orientadores, Então, nós temos a página do programa, então ele vai ver ali o nome dos professores. Nós temos três linhas de pesquisa, né? A gente não orienta como há necessidade de orientar, nós não orientamos qualquer tema. Nós orientamos temas vinculados a três linhas de pesquisa. Então, é importante que a pessoa, digamos, sintonize isso, né? Busque essa informação, veja, assim, por exemplo, me interessei sobre o trabalho que a professora Adriana desenvolve. Então, eu vou ler as dissertações que ela já orientou. O que está relacionado a isso, né? Os projetos, os textos que ela já escreveu, né? Então, vai buscar algumas informações para orientar o seu anteprojeto para essa sub-área, né? Então, esse anteprojeto é muito importante para o candidato. Porque nós temos tido, respondendo uma pergunta anterior, nós temos tido ainda, né? E espero que por muito bom tempo, eu acho que é uma resposta ao trabalho muito sério que nós fazemos, né? Nós temos tido muita procura. Sim. Então, e como nós temos agora cada vez mais a possibilidade de termos bolsas de estudo, essa concorrência, ela vem aumentando. Porque além de nós já termos um curso consolidado, nós temos um corpo docente bastante experiente, linhas de pesquisa interessantes, nós também temos as bolsas de estudo. E professora, o interessado, ele deve fazer inscrição e no momento já trazer o anteprojeto? Como é que é isso? Ele vai fazer uma pré-inscrição, né? Então, eu posso fazer hoje a minha pré-inscrição e até o dia 9... 9 de junho. Julho, de junho, perdão. 9 de junho, apresentar toda a documentação. Dentre esses documentos, sim, o anteprojeto. Tem que fazer uma prova? Como é que é? Faz uma prova. O mestrado é uma prova seletiva. Depois que passa nessa prova escrita, vai então para a entrevista, na qual esse projeto é indagado. Então, a pessoa vai ter que responder por esse projeto. Uma fase final de avaliação. Que é uma fase final. Disso, desse processo todo, nós temos uma classificação. E por essa classificação também, algumas bolsas são concedidas, né? Sim, tá certo. E se você, no caso, está assistindo a gente, for selecionado, a previsão é que as aulas comecem dia 6 de agosto. Isso mesmo. Tá bom, professora. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação aqui de novo no canal de notícias. Já sempre à disposição. Ok.